Olá pessoal, bem-vindos a nossa quarta aula do nosso curso de linguagem C. Nesta videoaula nós vamos aprender a utilizar o comando condicional IF. Para que serve um comando condicional? Quando que eu uso um comando condicional? Quando eu quero fazer algo no meu programa somente em determinadas ocasiões. Por exemplo, eu faço um programa e eu quero que quando o usuário digitar o número 2, aconteça algo, exibam uma mensagem. Quando ele digitar o número 3, apareça outra mensagem. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo de código-fonte. Vou fazer aqui a estrutura básica do meu programa, tralha, include, stdio.h, int-main, void, abro chaves, fecho chaves. Bom, então aqui, primeiramente, eu vou declarar uma variável. O tipo inteiro, vou chamar ela de x, vou inicializar ela com 0. E agora, eu vou exibir uma mensagem na tela e pedir para o usuário digitar algo, da mesma forma que a gente fez na aula anterior. Então, printf, digite um número. Scanf, para eu poder ler esse número. Até agora, eu só pedi para ele digitar. Eu preciso utilizar o comando scanf, para que eu realmente armazene o valor que ele digitar dentro da minha variável x. Então, scanf, coloco aqui por cento i, fecho aspas, vírgula, e coloco aqui o nome da minha variável. A minha variável que eu estou utilizando é x. Então, agora, eu quero o seguinte, eu quero que quando o usuário digitar o número 1, apareça uma mensagem. É, seja bem-vindo, por exemplo. Então, como que eu vou fazer isso acontecer? Vou fazer o seguinte, primeiramente, vou colocar aqui um getchar, para poder manter o meu programa aberto. Vou colocar dois aqui já de uma vez. E aqui, eu vou fazer agora a estrutura do meu if. Vou utilizar o comando if, para que? Para eu poder checar se o usuário realmente digitou o número 1 ou digitou qualquer outro número. Então, se o if, a tradução dele é se. Se x for igual a 1, eu faço o que tiver aqui dentro dessas chaves. Então, o que eu colocar aqui dentro dessas chaves, só vai acontecer, só vai ser executado se o usuário digitar x. Se x passar a valer 1. Você pode notar aqui também que eu utilizei dois iguais. Para que servem esses dois iguais? Porque eu utilizei dois iguais e não só um igual. Por que? A gente utiliza dois iguais quando a gente quer fazer comparação. A gente utiliza um igual quando a gente quer atribuir. Se eu utilizar somente um igual, significa que eu estou falando o seguinte, x é igual a 1. Se eu utilizo dois iguais, eu estou comparando se x é igual a 1. Então, aqui, coloco aqui o if, coloco aqui dentro do parênteses a minha condição. Se x for igual a 1, então, eu vou só exibir aqui um printf. Vou falar para ele, seja bem-vindo. Fecho as aspas, pronto. Se x for igual a 1, vou salvar aqui, né? Exemplo if.c. E se x for igual a 1, ele vai pegar e vai exibir essa mensagem para mim, porque essa mensagem está dentro das minhas chaves aqui. E se ele digitar qualquer outro número, ele vai pular essa parte que está aqui dentro dessas chaves, dentro do meu if. Isso aqui é tudo o que está dentro do meu if. Ele vai pular essa parte aqui, porque x não é igual a 1 e continua o meu programa. Se eu tivesse outras printf, outras coisas aqui, elas seriam executadas sem nenhum problema. Vou clicar em compilar e executar e vou digitar um número. Primeiramente, eu vou digitar outro número. Vou digitar 25. Dou um enter. Continuo o meu programa, que agora seria o getchar. Aqui, você pode ver que travou o programa. Por quê? Porque eu esqueci de utilizar o i comercial dentro do scanf. Vou clicar e executar novamente agora. Vou digitar 25 novamente. Você pode ver que continuou o meu programa, que é esse daqui, o getchar. Só o que tem depois do if. O seja bem-vindo não apareceu. Vou clicar e executar novamente. E agora, vou digitar 1. Como x passou a ser igual a 1, depois que eu digitei ele aqui no meu scanf, então, ele veio aqui dentro do meu if e verificou. x é igual a 1? É igual a 1. Então, ele pega e executa tudo o que está aí dentro dessas chaves aqui. Que, nesse caso aqui, foi só o seja bem-vindo. Vou colocar aqui um outro printf aqui, fim do programa, só para poder você ver que o fim do programa é executado de qualquer maneira, porque ele não está dentro do if. Vou digitar aqui um número qualquer, do enter. E aqui, você pode ver que pulou essa parte aqui que está dentro do if. Por quê? 465 não é igual a 1. Então, ele pegou, pulou essa parte, continuou o meu programa. Aqui, exibiu aqui o fim do programa. Eu não podia fazer qualquer outra coisa que você quisesse. Agora, eu vou completar e executar novamente. Vou digitar 1. Está aqui, ó. Exibiu aqui a minha mensagem. Seja bem-vindo. Exibiu o fim do programa também. Aqui, emendou porque eu não coloquei nenhum barra n. Então, só vou colocar um barra n aqui, ou barra n no final do seja bem-vindo, que resolve o meu problema aí de quebra de linha. Posso fazer também quantos ifs eu quiser aqui. Se x for igual a 3, por exemplo, eu vou exibir outra mensagem. Vou dar um printf. E vou falar... Olá, fulano. Pronto. Só isso. Vamos lá, executar aqui. Agora, eu vou digitar 1. Exibiu o sol, seja bem-vindo. Porque x é igual a 1. X pegou o executor que estava aqui dentro do meu if. Veio aqui e verificou. X é igual a 3? Não, não é igual a 3. Então, o que tiver aqui dentro dessas chaves, ele pega e denora e continua a execução do meu programa. Então, se eu vim aqui e digitar 3, ele vai pular aqui o meu if. Está verificando se x é igual a 1, x não é igual a 1. Então, ele pegou e pulou e verificou aqui se x é igual a 3. X realmente é igual a 3. Foi lá, exibiu o que tinha aqui dentro. Executou o que tinha dentro do meu if. E continuou o meu programa. Só que aqui tem um problema, menino. Porque é um problema. Eu tenho dois ifs aqui. Quando o if é igual a 1, obviamente ele não pode ser igual a 3. Porque x é igual a 1. E quando x é igual a 3, ele não pode ser igual a 1. Então, eu tenho aqui a opção, em vez de ficar verificando aqui, quando eu digito 3, por exemplo. Quando eu digito 1, perdão. Eu verificar aqui se x é igual a 1. E depois verificar de novo se x é igual a 3. Então, se x é igual a 1, obviamente ele não é igual a 3. Então, para que eu tenho que checar aqui novamente? Então, eu tenho a seguinte condição. Eu utilizo o senão. Se x for igual a 1, eu faço o que está aqui dentro das minhas chaves desse if aqui. Se não, se x não for igual a 1, aí sim eu verifico se x é igual a 3. Se x for igual a 1, ele simplesmente não vai checar aqui novamente. Eu vou ganhar desempenho no meu programa. Se x for igual a 1, ele não vai checar aqui se x é igual a 3, porque obviamente não vai ser. E continuo o meu programa. Vou compilar e executar aqui. E está lá. Vou digitar 1. Pronto, funcionando da mesma forma. Vou fechar aqui e abrir de novo. E dessa vez eu vou digitar 3. Funcionando da mesma forma. Só que o que? Ganhei desempenho no meu programa. Se x for igual a 1, ele não pode ser igual a 3. Então, eu utilizo o que? O else. O else, perdão. Se, senão, se. Chama-se isso, no algoritmos, a gente chama isso de se, senão, se. Que realmente a tradução é disso aqui. A gente tem um if. Se não, e faz outro se. Se x não for igual a 1, Ele checa aqui, novamente, se é igual a 3. E aqui você pode colocar .0 se você quiser. É o se if aqui, novamente, ó. Se não, x for igual a 4, Ele faz aqui, é, dá outro printf aqui. Com uma mensagem aqui qualquer. E se, por exemplo, eu quero executar, é, algo, Se não for igual a x, se não for igual a 3, E se não for igual a 4. Eu quero executar algo. Se não for nada disso. Se for outro valor diferente desses aí. Então, eu coloco aqui no final, somente um se não. E coloco aqui dentro o meu código. Nenhum valor, por exemplo. Só uma mensagem mesmo. Compel, eu executo. Vamos ver, deu um erro aqui. Ó, printf, tá escrito errado aqui, ó. Printf, compel, eu executar. E aqui eu vou digitar 65. Não é igual a 4, não é igual a 3, muito menos igual a 1. Então, ele pegou e executou aqui o else. Se não for nada disso que tá aí pra cima, ele pega e executa o que tá aí dentro. Isso você pode fazer também somente com um se. Assim, por exemplo. Se x não for igual a 1, x é igual a 1, pega e executa isso aqui. Se não for, se x é igual a 1, se não, pega e executa o que tá aqui dentro. Vamos testar aí. Digitei 1. Exibiu, seja bem-vindo. Vou digitar 2 agora. E não é igual a 1. Então, ele fala aí. Não digitei. É nenhum valor. Essa mensagem que eu coloquei. Bom, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.